Bom, galera que acessa o MMA Sul, mais uma vez aí com o Rafael Morcego, direto da Company Fight aqui em Balneário Camboriú, Company Fight RFP, a equipe dele. O próximo compromisso dele agora é no Full Heroes Beatle aí em Paranaguá, dia 25 de junho. Ele que enfrenta aí o José As Costa, um atleta lá do norte, um amazonense. Morcego, o que você sabe aí sobre o cara? Já estudou alguma coisa? Cara, eu sei que ele é um cara que tem um jogo bom, que troca com empurrada, que é uma guarda boa e um cara completo também, né? O cara que tem um jogo com o primeiro, vai trabalhar bastante aí, tem a explosão que o brigadeiro vai passar pra gente e vamos tentar jogar na luta lá. E fala aí também sobre a preparação, como é que tá aí? Você vem treinando com o brigadeiro, a parte de luta livre também, você é um marrom de jiu-jitsu também? Fala como é que tá o treinamento da sua preparação aí. Cara, a gente tá treinando bastante, tá treinando, tipo, pô, conversar o brigadeiro, luta livre e treinando com cartilones bastante, MMA também. E o pessoal aí também tá treinando bastante, que vai ter, todo mundo tá com bastante lutas, entendeu? Então o treino tá bem pesado, tá bom pra caramba, e daquele jeito, né? O treino é pesadão mesmo. E fala pra gente como é que tá o teu cartel hoje, Luciano? Cara, na verdade eu tô com 8 lutas, 8 vitórias, 3 derrotas. Perdi a última agora, vamos correr atrás de prejuízo, agora vamos colocar mais várias vitórias de novo no cartel. Se Deus quiser. Mas aí, falando do último revés que você teve, foi no GP do Limpics aí, eu ouvi rumores aí que você pode estar disputando esse cinturão de novo aí, logo. Tá sabendo de alguma coisa? Cara, na verdade eu não tô subindo de nada não, né cara, isso eu só treino e que faz daí a minha parte de Zé, Marcelo Brigadeiro que envolve tudo isso. Então a minha parte é só treinar, cara, eu só treino e é o que ele falar que quer fazer, a gente quer fazer, se ele falar que ele vai lutar, a gente luta e isso depende dele mesmo, né? Bom galera, como a gente disse, o Morcego luta o dia 25 de junho em Paranaguá e contra o Zéas Costa, o Manauara. Mas vamos aproveitar pra falar também, Morcego, nem todo mundo sabe do seu projeto social aí, fala um pouco como é que funciona, aonde é que é, é aqui em Cambulho mesmo, como é que é? Cara, eu tenho um projeto social aí que eu faço com o Carento lá na comunidade do meu bairro, faz dois anos aí, é um projeto bem legal, é uma estrutura aí com trabalho de disciplina também, falam umas coisas no colégio, é bem legal essa aliança, tem um pessoal aí de 30 crianças, por aí, de 30, 30 crianças, é maneiro porque vai incentivando a molecada, né? A gente não tinha exigência lá no bar, então, tem outra visão, a gente já tá treinando bastante a criançada aí, pra logo, logo, a gente tá descontando alguém também, a gente sabe do teu esforço também, você, correria, treino, luta e tal, e sobre o projeto, tem um telefone que a galera quiser dar um auxílio, a gente sabe que você não conta com nenhum patrocínio mensal, nenhum patrocínio fixo, é bom falar isso aí, então, deixa um contato aí pra galera. Cara, se alguém me der patrocínio aí, mensal, alguma coisa, a gente tem o contato aí do celular, é 99337631 aí, é 47, 47, com na hora que eu morio, repete, repete, é 99337631, é isso aí galera, quem puder dar um auxílio aí, é uma iniciativa legal, é tirando os moleques da rua, os moleques da comunidade, é, tá aberto aí pra quem quiser ajudar aí, é só dar o toque pro Rafael Morcego aí. Morcego, deixa aquele recado final pra galera que curte o teu trabalho, a gente sabe que cada vez que você vai lutar, principalmente aqui na região de Camboriú, Balneário Camboriú, é, duzentas pessoas lá gritando o seu nome lá, então deixa um recado pra essa galera que curte o teu trabalho aí. A galera que curte o teu trabalho aí, eu tô trabalhando bastante pra voltar em, ter par aí, bastante exposição, temos algumas lutas marcadas aí já, e se Deus quiser, vão tá recuperando tudo aí que a gente perdeu aí, alguma coisa aí, e quero agradecer também, os dois patrocinadores que eu tenho aí, né, que se vim embora aí, me ajudou com suplemento, o Santo Tomas aí, que é uma diretora de irmão de obras também, que tá me ajudando todo mensal aí, e aí cara, só pra agora é dia 25 de junho, não usei as costas, é, tem o 25 de junho até a costa, e logo lá depois de um dia a gente tem o Centur também, tem o Jair também, que tá me trabalhando bastante pra isso, e já tem a diferença no Centur? No Centur a gente não tem nada marcada ainda, mas já tem, a gente tá casado já, é só esperar o momento certo de ontem, então. Então tá galera, esse aí foi Rafael Morcego mais uma vez aí pro M&A Sul, pra galera conhecer um pouco do trabalho dele, relembrando então dia 25 de junho, todo mundo ligado, no Full Heroes Beatle, em Paranaguá, e ele enfrenta o Oséias Costa aí, um Casca Grossa, também lá do Norte, lá, Morcego, obrigado. Obrigado a vocês aí, até mais aí.